Música Essa ação no Cristo Redentor foi uma parceria de Funas com a EcoGreens com o objetivo de testar a tecnologia do piso que gera eletricidade. Esse piso foi instalado lá no Cristo, ele era composto de nove placas que a partir do movimento sobre elas carregavam uma bateria que armazenava energia suficiente para depois iluminar o laser que desenhava o coração no Cristo. Música Essa tecnologia foi identificada como sendo de uso interessante em Funas para ser colocada no escritório central, na portaria. Essa empresa foi contactada para a gente começar a trabalhar em cima de um projeto dessa ordem e nos foi oferecido fazer um teste. A gente optou por fazer o teste em uma área de alta rotatividade e a gente pudesse coletar opinião em um grande número de pessoas. Pelo relacionamento de Funas com a Arquidiocese, a gente conseguiu viabilizar essa instalação lá no Cristo Redentor para fazer esse teste de uso. Música Pessoas que visitaram o monumento nesses dias associaram a empresa com essa coisa de novidade, inovação e os dados do movimento lá nesses dias indicam que cerca de 30 mil pessoas passaram pelo piso. Uma quantidade muito grande de pessoas durante o período curto. E o mais importante, pessoas de todos os tipos, desde criança até idosos e estrangeiros, pessoas de todos os estados do país também. E um dado muito impressionante é que de 30 mil pessoas não teve uma reclamação que pudesse ser percebida. A aceitação foi muito grande, o que dá uma certa segurança de instalar isso aqui no escritório. As pessoas se identificaram muito positivamente em serem geradoras de energia elétrica. Isso é uma coisa que, no longo prazo, pode ter um efeito social bastante relevante dentro do negócio da eletricidade, que é o nosso negócio. Música